Estas imagens gravadas por câmera de segurança de um estabelecimento comercial do bairro Bonato, em Pato Branco, mostram uma pessoa rondando o pátio e, por fim, furtando a empresa. Infelizmente, os furtos estão acontecendo de maneira recorrente, como mostra esta imagem, onde um homem arromba uma janela e entra no estabelecimento. Os prejuízos são contabilizados pelos proprietários. A gente vem sofrendo vários furtos em menos de 20 dias, foram quatro, três roubos de uma tentativa. E a gente está passando por uma dificuldade muito grande no nosso bairro. Eu acredito que estão sendo furtos decorrentes. Eu acredito que a polícia não está dando muita atenção à nossa segurança aqui do bairro. Eu nem moro aqui, quem mora aqui é minha mãe. Eu fiquei posando três dias com elas. E, como que eu vou te explicar, passou uma viatura da polícia em três dias da noite aqui. Então, foi no dia 30, eles entraram pela janela, cortaram a grade da janela, inclusive, né? Entraram e levaram mercadorias, porque minha mãe tem uma lanchonete, levaram cigarro, levaram bebida, né? Levaram doce, levaram dinheiro. Então, deu um prejuízo de R$ 7 mil na primeira levada. Para tentar diminuir os crimes, Balan revela como a família tenta se proteger. A gente agora colocou um monitoramento aqui de alarme, inclusive, para amanhecer, ontem, ontem, tentaram entrar de volta, só que daí estourou o alarme. Por causa que a gente não tem mais o que fazer, sabe? A gente só pede, assim, que dê mais atenção aqui para a nossa região, a polícia, algo assim, entendeu? Por causa que é muito decorrente os roubos, né? Foram quatro em menos de vinte dias, praticamente. Alguém aqui próximo do senhor já reclamou também? Sim, a gente tem os vizinhos aqui que estão mexendo com construção, que perderam porta, janela, perderam material, por exemplo, ferramentas aí que o pessoal leva, questão de fio, né? Os registros de furtos não ficam restritos a este local, como confirma seu Jair Pereira, presidente do bairro Bonato, que inclusive busca no poder público ajuda para resolver o problema. Eu entrei com contato com a Câmara de Vereadores, pedi duas câmaras para eles instalarem para nós na entrada da Fernanda Ferrari, com a Anchieta, e pedi uma na rua Eduardo Amadori. Então, foi instalada no bosque, ajudou um pouco. Então, agora estamos fazendo mais um pedido e mais uma, mais duas para ver se nós resolvemos. Porque a droga aqui corre muito. E quando vem a polícia, eu acho que eles até tiram risada da polícia, porque a polícia chega, eles correm por meio do mato e a polícia não está pegando. Além do pedido dos moradores do bairro Bonato para a Câmara de Vereadores, da instalação de câmeras de monitoramento na entrada do bairro, a parceria com a Polícia Militar também é importante. O capitão Benjamin, comandante da primeira companhia de Polícia Militar de Pato Branco, fala que entende da situação, fala da impressão dos moradores de notarem talvez uma falta da Polícia Militar, explica isso, e também fala que a parceria entre população e polícia é a principal alternativa. A impressão certamente é válida, porque existem crimes e delitos acontecendo. Certamente o cidadão não está reclamando de forma gratuita. Mas a polícia sempre trabalhou de forma, em ter uma parceria total com o cidadão. Não existe outra forma da polícia ser eficiente, porque nós não temos condições de estar em todos os locais, a todos os instantes. Então, a gente necessita de um aporte, de uma gama de informações e ajuda da população para que o nosso serviço seja cada vez mais eficiente. O comandante reforça a importância dos moradores repassarem tudo à polícia. Precisamos que esses acontecimentos sejam informados para nós e de forma válida. Ou seja, que a gente tenha registros de ocorrência, que a gente tenha imagens, que a gente tenha informação de possíveis autores, que por muitas vezes a comunidade detém de tudo isso. E a polícia vai demorar para fazer diligências, e essas diligências serão, por vezes, prejudicadas, interrompidas por ocorrências de maior gravidade, e por vezes a gente acaba não conseguindo chegar nos autores. Em relação ao alto consumo de drogas levantada pelos moradores, o capitão conta que, infelizmente, é uma realidade que impulsiona os furtos. A realidade aqui em Pato Branco é que nós temos várias situações de furto que ocorrem na cidade por uma questão da quantidade de usuários do entorpecente. Pessoas que a gente vê zumbilando pela nossa cidade, infelizmente, vítimas da questão do uso de drogas e do vício, e que acabam realizando vários furtos na cidade. Nós fazemos um combate direto à ilicitude, ao encaminhamento dessas pessoas, mas principalmente ao tráfico. Mas já começa a ser até uma questão de saúde hoje, a questão dos usuários do entorpecente. Algumas medidas podem inibir os crimes. Quando possível, colocar uma câmera, quando possível, ter um cachorro, quando possível, ter grade. Nós temos muitas residências em Pato Branco que não tem qualquer tipo de segurança. Então, são potenciais vítimas. A mensagem que fica para a criminalidade é a população se organizando e buscando alternativas que protejam o seu patrimônio. Mas isso que se pegue, que agora os moradores estão se reunindo aí, nós vamos dar um jeito nessa gente aí.